Salve rapaziada, eu tô aqui no início do vídeo pra falar que a opção seja membro do canal tá ativada e com alguns benefícios bem legais, então quem puder ajudar se tornando um parceiro do canal aí, vai ajudar muito no crescimento, é isso e bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu vou te vir idiota, vou devolver multiplicado por mil, não encoste suas mãos sujas no meu sensei, a vontade do fogo. A vida vive em mim, meu medo não pode ser maior do que a minha vontade de vencer, eu canso em te entender. Deixa mais contrair atrás da minha palavra, pois esse é o meu jeito ninja, fiz uma promessa dizer que foi sem que eu tinha. A vida vive em mim, meu medo não pode ser maior do que a minha vontade de vencer. A vida vive em mim, meu medo não pode ser maior do que a minha vontade de vencer. Realizarei meu soro, não sou moleque medroso, soube essa feira e dar pra ser esse juramento. Nunca mais fraquejarei de novo, saibam que... Um era sempre chegando no final, então esse é o nível de um Jonin. Não desisto mas vejo que afinal, vencer o Raku é difícil pra mim. Você sabe por que você fez isso? Me proteger com sua vida? Morre em batalha significa, morre no final como ninja. Raku é pareço, acaba com sua raça, tenta fluir. Já queira dar uma piada, não importa as consequências, eu vou te ressargar. Não importa o que ele pense em vencer, não é má. No exame Jonin, poderoso o poder de abalá. O que aconteceu aqui, Sasuke você nem se parece com você. Por que cê tá sendo um estor? Seu tá ferido tá no moleque medroso. Que papo é esse de ter um destino? Eu quero me tornar Hokage, eu vou. E se eu conseguir pra você será fácil. Porque diferente de mim você não é um fracassado. Somos tão iguais, cara. Mas diferente de mim você não tem porque lutar. Mas tem motivo que você não vai me derrotar. Por eles eu faço de tudo. Já chega! Kuchinho Seno Jutsu! É insuportável, não é? A sensação de estar sozinho. Eu também já restive lá. Mas agora eu tenho amiz. E me importo mais com eles que comigo. Então não me importo de morrer pra acabar contigo. Você será com a morte do Hokage. Mas em sua memória. Sandaime Hill, eu te prometo que... A vontade do fogo! A vida vive em mim. Não medo não pode. Maior do que a minha vontade de vencer. Eu cansei de entender. Jamais voltarei atrás da minha palavra. Pois esse é o meu jeito ninja. Fiz uma prova e só dizem que fui sem cantinha. Naruto Zanaki. Será um Hokage. Vai estar em Ngaraseni. Brinca de Hokage como o rousa. Zomba do meu sonho e do terceiro. Você vai me derrotar usando somente um dedo. Então venha para cima. Saiba que eu não tenho medo. Muita três dias pra dominar o Rasengan. Isso é uma aposta. Se eu conseguir, se prepara. Você vai me entregar. Ficou ladinho. Estou 100% de mim em tudo que eu me proponho. Porque ao contrário de você. Ser Hokage é meu grande sonho. Acabo de trabalhar pro Orochimara. Vou te mostrar aqui. Eu sou de verdade. Mas eu já posto tudo o que preciso. Ser um shinobi com muita coragem. Pra nunca desistir. Se prepare pra pagar. Mas eu vou conseguir. Quer recolar as aras idiotas. Meu coração foi atingido. Tudo tá escurecendo aqui. Não se esqueça da promessa. Eu disse que eu ia vencer. Aconteça o que acontecer. Até eu me tornar Hokage. Eu não vou morrer. Por quê? Vamos ao resgate de Sasuke. Ele saiu da vila. É buscar de mais poder. Não vê? Chikamaru. Chodine. Jikibai. E eu agora iremos atrás de você. Não entende a gente. Qual a razão por trás de você? A renda fogei. Se diz que somos amigos. Você não usa perguntar. Por que eu faço tudo isso? É como você diz. É porque eu sou o seu amigo. Não vou entender. Ah, não vou falar de novo. Não vou te levar pra casa. Nem que eu quebre todos os ossos do seu corpo. Oh, vem cá. Olha, vem cá. Persistidora. Não podia te vencer. Eu seria um Hokage. Se não posso salvar meu amigo da escuridão. Pra cumprir nossa promessa vou treinar Clarosini. Volto em dois anos então Tá desesperado, tá vivendo em mim O medo não pode ser maior do que a mim Vontade de vencer Eu canso em te entender Já mais vontade e agradece a minha palavra Pois esse é o meu jeito ninja Fez uma promessa dizer que você cantinha Narutuzamaki Será honra ao cara aqui Não há nem feria Aí depois Vamos ver Depois Lá Você não tem nada